Tu me sondas Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça o abismo Sentirei tua mão E tu conservarás em paz Este meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me amas assim É impossível Posso passar pelo vale Da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Por onde for Tu me sondas Em tudo me conheces Até o meu pensar Senhor, sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas Tu habitas em mim Se tu me amas Se tu me amas assim Tchau, tchau 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 Tchau